Samba Samba De janeiro Samba Samba De janeiro Samba De janeiro Sempre assim Em cima Em cima Em cima Em cima Sempre assim Embaixo Embaixo Sempre assim Em cima Em cima Sempre assim Embaixo Em baixo Sempre assim Em cima Em cima Sempre assim Embaixo Embaixo Embaixo, sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Samba! 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 Samba!